Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o CajuCAP neste domingão com toda a sua família. No último dia 23 de novembro, foi comemorado o dia da consciência ao combate do câncer infanto-juvenil. E o CajuCAP veio acompanhar tudo de pertinho. Os profissionais e voluntários do GAC fizeram uma ação que envolvia informação para a sociedade para detectar sintomas que são relacionados ao câncer infanto-juvenil. Panfletos foram espalhados no trânsito da cidade para conscientizar desse dia tão importante. E o GAC está junto com elas, junto com toda a sociedade, para promover cada vez mais uma humanização e uma melhoria no tratamento do câncer infanto-juvenil. Então, você pai, você mãe, fiquem atentos aos principais sintomas do câncer infanto-juvenil. É sempre importante a gente citar esses sintomas, que é febre constante, palidez acentuada, inchaço do abdômen, ânsia de vômito, desmaios. Então, fiquem atentos a esses sintomas. Percebendo desses sintomas no seu filho, procure de imediato um pediatra. Ajuda o GAC, adquira o CajuCAP. Adquira o CajuCAP e salve vidas. E as bolas fizeram o encerramento com chave de ouro desta linda ação.